A comissão do Minha Casa Minha Vida da Câmara Municipal de Juiz de Fora promoveu nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, mais uma reunião. E para saber os detalhes, ao meu lado está o vereador Sargento Mello, casal do PTB, ele que é o presidente da comissão. Vereador, boa tarde. Hoje, quais pontos foram definidos? Hoje foi a segunda reunião do ano, para dar continuidade aos trabalhos da comissão. Conversamos com o Cezamba sobre a individualização das águas, conversamos com a Caixa Econômica Federal sobre vícios construtivos e a reintegração de posse. Então, a CEPLAG nos trouxe como está o andamento, juntamente com a SDS, a respeito de levantamentos sobre as questões relacionadas à parte que configura a CEPLAG. Então, na verdade, hoje foi só um encontro para a gente verificar o andamento das comissões que existem dentro da comissão que tratam cada um individualizando a sua responsabilidade. Vereador, além da Cezama, quais mais setores, secretarias participaram dessa discussão? A CEPLAG, a Defesa Civil, a Polícia Civil, a Polícia Militar não pode estar presente nesse primeiro momento, vai ser remarcada a reunião. O Conselho Municipal de Habitação, com a Letícia e os integrantes. Então, está sendo bem trabalhado todas as questões que envolvem os empreendimentos Minha Casa Minha Vida e está andando bem. Acho que é bem demorado os retornos positivos, mas vamos dando continuidade esse ano de 2018 nos nossos trabalhos. Vereador, por falar em empreendimentos, essa reunião de hoje, ela abordou empreendimentos específicos em alguns bairros da cidade ou foi de uma forma ampla? Sim, o Minha Casa Minha Vida no Miguel Marinho foi discutido hoje. Também o projeto piloto do Cezama, no Araucárias, no 24 de julho, que estaremos, se possível, já no mês de março, implementando já a questão da individualização das águas em um bloco de cada um deles, que é um projeto piloto, relembrando que esse projeto está sendo feito somente na cidade de Juiz de Fora. Em todo o Brasil, o único local é a cidade de Juiz de Fora, devido ao trabalho da nossa comissão. Para a gente concluir, quais são os próximos passos da comissão? Já tem uma reunião agendada para os próximos dias? Não, nós vamos sentar a verificar as datas, porque para atingir todas as pessoas responsáveis de cada área, nós precisamos estar verificando agendas e tal, mas acredito que no mês de março já teremos uma nova reunião, mas findando ao final do mês, na verdade. Sargento Melo Casal, vereador pelo PTB aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora e também presidente da comissão do Minha Casa Minha Vida. Obrigado pela sua participação. Maurício Oliveira para a JFTV Câmara.